E vocês estão me vendo daqui, estão vendo o jogo e também já conseguem ver aí eu me movimentando através do teclado e do mouse 3D, olha só Quer dizer então que o senhor está dormindo? Não há uma hora dessas, não é? Ei, recruta, olha aí, esse cara só sabe dormir Alto, está na hora de acordar, ei Onde é que o senhor acha que está, hein? Que folga é essa, senhor recruta? Há uma hora dessas, a gente toda posta e você aí descansando? Chega! Vamos, 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 levanta, se apronta, se apronta aí que não está mais na hora de dormir Vamos! Eu quero o senhor pronto em 5 minutos, preparado para a gente começar uma nova missão E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha, galera, eu espero que sim, porque no vídeo de hoje, junto com vocês, eu quero fazer uma missão muito irada, cara É algo que eu já queria trazer aqui no canal há um tempo, um tempo, um tempo E eu só estava esperando o melhor momento possível para a gente poder gravar esse vídeo aqui o mais rápido possível também Bom, eu tentei chamar um cara para participar dessa comigo Mas olha ali, ele já está todo enrolado e dormindo de novo Não sei mais o que eu faço com esse furão, viu? Uma verdadeira furada, na real Então essa missão vai ter que ser só eu e vocês Por isso eu já vou contando logo de cara com o seu like aí embaixo Para poder ajudar aqui o canal E se você é novo, está chegando aqui por agora Se inscreve aí também para você não perder mais nenhum vídeo, demorou? Bom, para quem me acompanha aqui todos os dias Viu que recentemente eu contei essas belezinhas aqui, galera Que nada mais são do que um teclado e um mouse do futuro Inclusive, eu fiz até um vídeo especial aqui no canal Mostrando para vocês o meu setup 2021 E no vídeo eu mostro um pouquinho mais dessas belezinhas Tão inovadoras que me deixam muito surpreendido Eu já vou mostrar ele funcionando para vocês Mas basicamente, como vocês estão vendo ali embaixo Esse aparelhinho aqui, ele consegue projetar um teclado Olha só, totalmente feito a laser Sem usar fio, sem usar nada E essa outra pecinha aqui também faz a mesma coisa Só que ao invés de um teclado, ele projeta um mouse Está vendo aqui, como se fosse de notebook Então aqui é onde você mexe o dedo E aqui essas duas coisinhas de cima são as teclas Eu achei muito genial essa parada E resolvi comprar, trazer aqui no canal para vocês Mas fora isso, eu queria muito fazer um desafio Que era tentar jogar Free Fire com essas paradas Olha só isso Que da hora, cara Muito show e muito bonito também, gente Olha isso, velho Aqui é o mouse, como eu estava falando Aqui as paradinhas de clicar E aqui as teclas E essa parada funciona muito bem Aliás, no computador normal ou no celular Para escrever as paradas sempre funcionou O que eu não sei de fato É se isso daqui funciona bem da gente jogando E é isso que eu quero descobrir aqui nesse vídeo de hoje Um desafio que vocês me propuseram aí embaixo Nos campos de comentário De eu tentar jogar Free Fire Usando apenas esse mouse e esse teclado do futuro Vai ser uma doideira, uma loucura Que eu vou ter que me adaptar e tentar jogar de alguma forma Mas eu quero cumprir essa parada para vocês Hoje eu vou entrar aqui no jogo Para a gente não perder tempo e começar de uma vez por todas essa parada Vambora, 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 vambora Que eu estou ansioso, rapaz Bom, vamos lá, pessoal Eu já estou caindo aqui no game E vocês estão me vendo daqui Estão vendo o jogo E também já conseguem ver aí Eu me movimentando Através do teclado e do mouse 3D Olha só Talvez isso daqui seja um pouco mais fácil do que parece Ou talvez mais difícil É muito estranho quando de fato você não utiliza o mouse, galera Mas, ó, estou conseguindo aqui Pera, deixa eu apertar o G aqui para a gente sair, beleza Agora eu tenho que apertar para andar para frente Vai, cara, anda para frente Não decepciona nós, não Ih, não está indo Cadê? A tecla está ali batendo, mas não está indo realmente Anda para frente Para frente, para frente, para frente, para frente Para trás, então Não está computando aqui Ixi, só o que falta não funcionar no meio do jogo, né Pera, ó, abri a mochila Consigo movimentar a setinha aqui se eu quiser Dá para fechar a mochila também Não, sai do jogo não Calma, vai com calma, né Não é por aí que a gente quer chegar não Cancela Fecha a mochila E anda para frente agora Não vai dar para andar para frente Então eu vou ter que usar outra técnica Vou rir Não faço ideia de como eu fui atingido Mas foi certeiro É, pessoal Estou vendo que esse troço vai ser mais difícil do que eu pensei, viu Pera, vamos tentar de novo, ó Já estou aqui em mais uma partida E antes da gente ir para a guerra, realmente Deixa eu ver se os botões estão funcionando aqui na parte da arena Pera, porque o nosso personagem não está andando como deveria O mouse mexe e tudo mais Só que ele, de fato, não está indo para frente Por quê? Você ficou triste, hein? Vai começar o jogo Não vai ter como Vai ter que testar no meio da guerra mesmo, gente Eu só quero entender o porquê que não está funcionando agora o teclado Vamos escolher ali, então, o nosso passo de batalha ali, ó Boa, beleza Agora a gente tem o toque ativado E vamos cair, ó Estou conseguindo mexer no mouse tranquilamente aqui E ativar todos os botões que eu preciso Ó, vamos acelerar aqui Deixar acelerando Pera Eu tinha que ver de funcionar aqui o teclado Está vendo que ele está dando um clique, mas não está indo? Ó, não está fixando Será que ele não computa se eu ficar aqui apertando? Será que é isso? Posso ser, hein? Estou vendo que vai dar ruim Talvez eu tenha que usar aqui o teclado normal Ó, o mouse está funcionando normal, ó Fiquem vendo aqui comigo, ó Estou conseguindo usar Eita, tem gente aqui Pera, pera Eu desisti de usar o teclado a laser Estou usando o teclado normal com o mouse a laser Pera Deixa eu tentar pegar aqui um pouco da manha do jogo Ai Pera, pera, pera Cadê a arma? Pera que eu preciso de munição Preciso de coisa Pera O jogo já começou Vai, mousezinho Vai ao meu favor Aqui é um pouco difícil, viu, gente? Controlar isso Não vão achar aí vocês que é fácil, não Ai, tem um cara ali na frente Ferrou, 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 ferrou Pera que ele não me viu ainda Pula para dentro da casa Boa Ai, está ali dentro Pera, pera, pera Ai, ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Pera Pega Vira agora Ah Morri malzão uma vez É mais difícil do que eu pensei, gente Esse troço é bonitinho mesmo Mas para jogar Parece que não serve muito não Sabe por quê? Olha só Quando a gente clica aqui, ó No W Que é o andar para frente, ó A gente vai dando os cliques Vai fazendo ali o W na tela Olha lá No bloco de nozes Agora quando eu seguro, ó Ele já para, tá vendo? Ele não computa Meio que eu estou segurando aqui a tecla Só quando eu tiro o dedo de novo, ó Apesar que, ó Aqui ele meio que Se eu tirar o dedo ele vai, né? O problema é que quando segura Ele não computa nem ferrando, ó Só quando fica clicando Eu acho que ele já tem justamente essa trava Para nenhum botão ali ficar pressionado o tempo inteiro, né? Deixa eu ver É, realmente, ó Só de apertar que vai O mouse funciona que é uma beleza Só que agora O teclado Só se apertar, ó Se ficar segurando ele não vai Caraca Eu vou fazer o seguinte Vou tentar entrar em uma outra partida aqui E ao invés de utilizar o W, A, S, D Para conseguir se locomover E movimentar dentro do jogo Eu vou só apertar a tecla Shift Daí ele vai sempre correndo para frente E a gente vai controlando tudo com o mouse Olha só Já estamos caindo aqui E vamos ver, ó Shift Espera, Shift tem que ir Aê, rapaz Agora vai para frente Espera Shift, boa Tem gente por aqui Espera Ai, dependendo da tecla que eu clico Ele meio que agacha Estou escutando gente por aqui Espera Tem que tentar chegar na casa Espera Nossa, tem gente ali É difícil se movimentar Aí, espera Espera, espera Estou pegando a manhã Estou pegando o jeito Estou pegando o jeito Espera, vira Aí, vem da casa Vem da casa Vem da casa Espera Espera, filho Para de andar É muito difícil controlar Ai, estou escutando gente por aqui Gente, espera Vou ter que andar para cá Espera Vira, carinha Aí, vem da casa Vem da casa Vem da casa, meu filho Aí, espera Ai, como que eu vou subir? Ai, tem um cara aqui do lado Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Vai me pegar no soco Não Isso é covardia O cara aqui no soco Eu pego você Faz aí Tem um cara tentando Trocar É muito difícil, gente O negócio não se mexe Fica travado ali Não acredito Já perdi três partidas à toa Eu acho que é impossível Jogar com isso Sério O troço é bonitinho E tudo mais, né Faz umas luzinhas aí Como vocês estão vendo Mas é muito difícil De conseguir se movimentar, cara Queria que você aí Testasse no meu lugar Para ver do que eu estou falando É bem difícil mesmo, gente Acho que o melhor Que eu tenho para fazer mesmo É ficar aqui tentando Treinar minha pintura No pente e tal, né Desenhar aqui Algumas coisas legais e tal Até eu conseguir pegar o jeito Porque, olha Tá difícil conseguir Movimentar dentro do jogo Viu Nossa A gente tenta Mas não foi feito Para isso não Olha lá Vai Anda Vai troço Nem desenhar eu estou conseguindo mais Olha lá Fiz uma escultura maravilhosa Eu nem sei o que é É, galera Não foi feito Para de fato A gente jogar Entendeu São produtos muito tops Muito legais Mas que não servem Para nós Que somos gamers Bom Talvez na verdade Esse troço funcione um pouquinho melhor Em outros tipos de jogos Que não necessita De um combate corpo a corpo Que são esses jogos mais rápidos Assim de FPS Quem sabe um de carro Por exemplo Que a gente só precisa ficar ali Se acelerando Ou freando E mexendo para um lado e para o outro Talvez seria um pouco mais fácil É algo que a gente pode vir testar no futuro Se vocês quiserem E toparem essa ideia Mas eu não podia deixar De fazer esse teste aqui Junto com vocês Para ver se a gente conseguia jogar Free Fire Nessa nova tecnologia De teclado e mouse e laser Que lançaram há pouco tempo Enfim Quero saber o que vocês acharam No fim de tudo Se tiverem mais alguma ideia de vídeo Por favor comentem aí embaixo Que eu vou adorar saber a sua opinião E lembrando que é vídeo todos os dias Então a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca Valeu Falou Eeeeh Ui Eeeeh 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 Eeeeh